Aqui em casa até os besouros estão fazendo exercícios para não pegar o coronavírus aí ó, direto. Foi tudo que tosse com esse besouro aí. Não para não. Não faz nem o resto de mais tudo, não lá. Faz a hora que o bichinho tá... Fica musculoso. E o treinamento é puxado, para não pegar o coronavírus. Mas quando é forte, o hook, o besouro hook. E não solta não, viu menino? Aqui é academia direto. E vira para um lado e vira para o outro.